Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê? Olha lá o neném. Pai, te amo. Um coração. Um coração pro papai. Ai, que coração lindo. Fala, te amo. Te amo. Pra sempre. Pra sempre. Cá. Dei o neném neném. Ai, o papo chegou. Faleceu. Oi. Agora ela tá muito entretida. Tá entretida que fala entretida? Entretida. Tá muito entretida comendo, gente. A gente não ganha de uma comida com essa criança. Confirma, dá uma pro papai. É um coração? É. A gente come na minha salinha ali. Aí você falou grego. Não entendi. Mas eu gosto da Tacarina. Esse é o picotinho de coração da Catarina. Olha só. A Catarina é a amiguinha dela. Quem são as suas amigas lá no parquinho? A Juju. A Juju. A Lana. A Tacarina. Tacarina. A Lena. E a irmã da Lena? Como é que é o nome dela? Juju. Falou Juju já. Falou Juju já? Juju. Tá esquecida. Esse começo todo já vai estar escrito no título. Tá esquecida por causa desse motivo mesmo. É novo né amor? É isso que vocês estão vendo aí no título. A Bibi foi promovida o que Bibi? A irmã mais velha. Conta o que que tem na barriga da mamãe. É neném. Tem neném na barriga da mamãe. Gente, o Júlio acha que é menina. E eu acho que é menino. Eu não sei porque. Não, não é que eu acho. É o que eu contei. Eu contei pra ela. No dia dos pais eu tive um sonho bizarro. Ela tava viajando. Acho que era o Rock in Rio. Sei lá, você tava viajando. Aí eu sonhei que a gente tinha tido a segunda filha. Nossa, tô todo confuso. Parece que é ele que tá grávido. Eu sonhei que a nossa segunda filha tava nascendo. E o hospital inteiro tava muito alegre porque ela nasceu sorrindo. E era um neném a cara dela. Oxe, você cuspiu? O que que foi isso? Dessa vez é a cara dela, loirinha de olho claro. Aí de madrugada eu acordei no meio desse sonho. E eu levantei pra ir cuidar desse neném. Alô, você tá vendo a cara? Ela tá assim ó. Vai bebê, e a dança do ombrinho? A dança do ombrinho. Vai, a dança do ombrinho, todo mundo. E aí de madrugada eu levantei pra ir cuidar dessa segunda filha. Só que aí no meio do caminho eu falei, puta, foi um sonho. Foi tão real que eu levantei pra ir cuidar. Você levantou da cama? Fui em direção ao outro quarto. Não era nem o da Bia, foi no outro. Então por isso que eu acho que é menina, porque eu já vi. Aí sua mãe também falou que vi um menino. É, a minha mãe, quando tava grávida da Bia, vocês sabem a história, né? Pera aí, mastiga e enrole. A gente tem que comer primeiro e depois falar, lembra? Eu comi um biscoitinho de adulto. Comi um biscoitinho de adulto? Lá, lá no parquinho. Ah, você tá contando que você comeu um biscoito de adulto lá no parquinho? Quem te deu? Quem que te deu, Beatriz? Ela tá enfiando tudo, filha. Espera, respira um pouco. Olha aqui papai, ela tá se vendo no espelho, fazendo graça. Come, filha, fecha a boca. Mas que bom que você contou. Toca aqui, obrigado. Tem que contar as coisinhas. Tem sempre que contar, tá? E aí, continuando, a sua mãe sonhou que é um menino. É, porque da outra vez que eu tava grávida, minha mãe sonhou que... Ela falou, ó, alguém de vocês tá grávida? Ela perguntou pra mim e pra minha irmã, né? E a gente não falou, não, não estávamos grávidas. Eu não sabia que eu tava. E aí ela disse, porque eu sonhei com a minha neta. É uma menina, loirinha e tal. E aí, no fim, eu fui viajar e realmente estava grávida. E outra coisa, a Márcia Sensitiva falou que eu ia ter um menino. Então, tipo assim, eu não contei pra Lênia que eu tô grávida. Mas antes... Presta atenção, Beatriz. Ela ficou fazendo graça pra mim. Ela tá se vendo no espelho. Enfim, a Márcia Sensitiva foi no pódio delas e falou que eu ia ter um outro filho. Que eu ia ter dois filhos só e que ia ser um menino. Amor, tô falando. Ela ficou fazendo graça. Olha lá. Você tá aparecendo lá. Olha lá. Gente, os dois aqui... Vamos lá. Eu não consigo. Para de fazer graça. Para. Mas olha aqui. Eu tô achando essa gravidez muito diferente da gravidez da Bia. Sim, falo que todas as gestações são diferentes. Só que na gravidez da Bia, eu só queria comer doce. Tudo de doce que eu vi na minha frente, eu queria comer. E agora eu não estou gostando de comer doce. Eu não fiz nada agora. Bibi, você acha que é um irmãozinho ou uma irmãzinha? Uma irmãzinha. Uma irmãzinha. Ah, meu Deus. Então, eu tenho duas opiniões de irmãzinha e duas de irmãozinho. É um. Menino é mais tranquilo, né Beatriz? Enfim, onde você tava? Eu não sei mais. Eu tô perdida, gente. Eu só tenho sono. É uma grávida, uma criança fazendo graça só para mim. Que não tenho maturidade, ficou rindo dela. E o assunto não flui. Arruma esse cabelo. Tá todo no olho, ó. Tá tudo confuso. Mas se a Bia tá falando que é menina, eu acredito que é menina. Sabe aqui, para a gente conversar. Qual vai ser... Segura ela. Meu Deus. Calma, calma, calma. Qual vai ser o nome da sua irmãzinha? Não, Beatriz. Que isso? Ela vai rodar. Ela vai rodar? É. Nunca vi ela fazer isso. Não sei. Ah, e como eu desconfiei que eu tava grave. Eu comecei a trocar as palavras. Eu fui lá pro Rio de Janeiro e falei que o avião arremessou. Nossa. Vai, pezinho, pezinho, ó. Vai, pezinho. Ai, gente, não vai dar. Pezinho, vai, vai. Isso, isso. Pisa e se empurra. Isso. Aprendeu a pular muro já. Muro, quer ver? Au, isso foi meu joelho. Gente, que vídeo caótico. Abriu a porta e vai embora. O que a gente tava falando? É... Vixi. Comecei a desconfiar, tava falando tudo errado. Falei que o avião arremeteu ao invés de arremess... Não. Arremessou. Olha lá. Eu falei que o avião arremessou ao invés de arremeteu. Eu trocava tudo, gente. Tudo. Tipo, eu olhava, sei lá, pro Babá Nani e falava, nossa, e esse relógio? No da Bia, o que assim também? Lembra que eu olhei aquele relógio e falei, o que você vai fazer com esse sofá? E aí, eu comecei a desconfiar. Falei, gente, não é possível. Vou fazer um teste. Não, e ainda foi assim. Eu falei, ah, será que eu faço teste? Eu não faço. E eu não tinha teste em casa. Na hora, a Babá da Bia veio e falou assim, tá, tá, tem que comprar o leite da Bia. Você pede na farmácia? Aí eu, hum, vou pedir o teste junto. Aí chegou, falei, vou fazer. Antes de ir pro podcast, fiz. E eu não consegui agir lá. Tipo assim, o tempo inteiro falando com o povo e do nada. Eu assim, meu Deus, tô grávida, tô grávida. Aí a gente teve a ideia de comprar uma camiseta pra Bia com o número 1 atrás e comprar uma menorzinha com o número 2. Dando a entender. E aí, foi esse vídeo aí. Papai! O que é isso? Que linda! Que linda, gostou? Papai, vamos pegar a bichirica. Bichirica? E ela querendo pegar a bichirica, ela não tava nem aí pra camiseta, ela só queria ir pegar a bichirica. Pegar bichirica? Papai, vai onde colocar? Como assim? É sério? Sério? Vem papai! Vem papai porque ela vai pegar a bichirica. E ela queria porque queria pegar a bichirica. Tanto é que depois a gente vai pegar a bichirica, tem foto dela pegando bichirica. E depois tem foto que eu tirei com ela com a camisa de São Paulo porque eu coloquei também pra gente ficar igual. Só que eu não postei porque o São Paulo não ganhou nada. Desde que a gente é casado, o São Paulo ganhou um título e a gente já fez dois filhos. Vai acabar, né? Ou vai ter mais? Mais um. Nossa, calma. Tô brincando. Não, gente, eu não sei se eu quero mais porque... Nossa senhora, eu passo muito mal na gestação. Fico muito enjoada, com muito sono. Esse primeiro trimestre é muito exaustivo pra mim. E eu tô numa época muito exaustiva de trabalho, então pra eu dar conta, isso tudo tá sendo bem pesado. Acho que no próximo só se a gente planejar muito. Tanto é que tá contando cedo é exatamente por isso, porque você tá passando mal todo dia, aí tem podcast ao vivo. As pessoas às vezes comendo tipo, nossa, tá meio... Desanimada. E também tem a questão que eu tenho trombofilia, né? Eu já tinha até falado isso em outro vídeo, eu vou fazer um vídeo falando só disso. Que eu descobri depois que a Bia nasceu. Então meio que a gravidez da Bia foi tipo um milagre, assim, que deu tudo certo, graças a Deus. E aí agora eu tô tendo que tomar uma injeção todos os dias, então tá meio... Ai, tá um caos. Mas vai dar tudo certo pra ser recompensador. Agora vai vir a sua cara. Vamos postar. E aí eu gravei contando pra todo mundo, eu posso fazer um vídeo desse compilado contando pra todo mundo. É, a gente tentou fazer um vídeo fofinho, a Bia causou na metade do vídeo, mas também foi ótimo. Tentamos perguntar pra ela nome, que inclusive já vai começar depois desse debate todo. Mas a gente nem sabe o sexo ainda. Ah, vai ser menina. Eu gosto de Sofia, que a Bia dá nome de Sofia para todas as bonecas. Não, 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 nem tem Sofia. Não, não, não. Sofia é bom. Nossa, mas tem algum problema com alguma Sofia? Não, porque é tipo... Você não viu aquela piada? Sofia! Sofia de quem? Da puta. Ele já tá no celular com o significado de nome na pessoa. É, não, não. Eu pesquisei nomes que significam alegria, que é igual a da Bia. Primeiro da Beatriz. Aí tem Letícia. Bonito. Três. Alegria. Vai dar o nome da... Alegria! Vai aparecer no show da Ivete. Alegria! Talia? Não, é novela mexicana. Keiko. É uma marca de pendrive. Caio, Isaac, Fausto. Ai, por isso que o Faustão ficou tanto tempo no domingo fazendo alegria pro povo. Nino. No caso de ser o Atimbum, é Nino que não dá, entendeu? Enfim, tem muito... A gente tem que pensar os nomes, depois a gente vai fazer um vídeo vendo os nomes também. Super menina. Fala o nome de menino. Fala aí. Fausto. Lindo. Te amo. Bora pra mais um. Ih, acabou uma luz. Enfim. Esse mais um vídeo meu. Vai. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Tem mais nada pra falar? A gente ficou muito perdido nesse vídeo. Eu não sei também. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente... Inclusive estamos ao vivo lá no Poddelas. Sim. E aí a gente responde lá as dúvidas. Entendeu? Vai lá assistir. Primeiro link da descrição, o Poddelas. Beijo. Beijo. Se inscreve aqui no canal pra gente voltar, tá? Obrigada. É nóis. Beijo. Tchau. Tchau.